A santa paz de Deus aí a todos. Vamos aqui para mais uma aula, uma velha rosa conhecida, né, que vocês já conhecem. E hoje a gente vai mudar a coloração dela, dar mais alegria para esse trabalho. Lembrando que essa é a terceira aula da semana de rosas, tá bom? Essa é a aula número 3, tá certo? Já vou preparando aqui as minhas cores, separando aqui quais eu vou utilizar, para a gente fazer essa aula com a ajuda do Papai do Céu. Pronto, vamos lá. Ó, vou pegar aqui. Vamos fazer primeiro. Primeira coisa, gente, como o tecido é branco, a gente já começa com um esfumadinho para destacar a rosa do tecido, né? Separar ela um pouquinho do tecido. Por isso que a gente utiliza, que a gente utiliza o sombreado, tá bom? Pessoal, compartilha, curte bastante, comenta aí o que estão achando da semana de rosa, tá bom? E vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui a cor. Coral. Ó, coral. Isso é o pituar número 4 da Castel. Amém, irmãos. Deus abençoe. E vou fazer um esfumadinho, tá bom? Vou pegar aqui e vou esfumar a nossa rosa. Eu sempre utilizo o auxílio da mão, tá bom, pessoal? Eu utilizo o auxílio da mão para esfumar. Aí eu venho aqui fazendo sentido circular. Amém, meus irmãos? Santa paz de Deus aí a todos. Ó, eu venho fazendo esse sentido aqui, ó, circular, para já ir dando um destaque aí no meu trabalho. Soltando ele um pouco, né, do tecido. Ó. Pego mais um pouquinho de tinta. E continuo... Amém, irmãos? E continuo fazendo... Tá bom? O mesmo... Ó. Olha aí. Tá vendo? Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado a todos também que estão me ajudando, tá? Que estão doando, né, gente? Aqui é um... O Pix eu coloquei aí para quem se sentir doar um real. Quem está vendo o vídeo, né? Sabe o que eu estou passando, né? Estou operado das duas pernas. Né, pessoal? Está engessada. Vou mostrar aqui rapidão, tá, gente? Para não interromper o vídeo. Para a gente continuar na nossa belezura de aula. Para quem não sabe, eu estou assim ainda. Né, já fiz as duas cirurgias aqui. E estou assim, gente. Pela... Como... Como... Pela misericórdia, né? Pessoal, estou aqui ainda em Brasília. Vou... Creio que o mês que vem eu já tenho terminado o tratamento. Falta tirar esse gesso. Colocar o gesso menor. Para mim começar pisando. Né? Para voltar a andar aos poucos. Né? Porque como foi feita a cirurgia. Foi mudada a posição do pé. Tá bom? Mas aí gratidão a quem está aí ajudando. Que está ajudando. Né? Que de alguma forma contribui com aluguel. Com comida, né, gente? Com toda essa despesa que eu estou tendo de medicação. De clínica. É muita coisa. Mas às vezes bate até aquela agonia, aquele desespero. Tipo ano novo mesmo. Todos vocês vão passar com família. Com os filhos. Né? Vai passar com saúde. É... E eu aqui, né? Com as pernas engessadas. Né? Longe de casa. Longe da família e tudo. Mas com fé em Deus. Né? Tudo é permissão de Deus. Né, gente? Então eu não desanimo muito. Por conta que eu tenho fé em Deus. Né? Tudo é permissão dele. Mas aí, gratidão a todos que estão se sentindo aí. De ajudar. Que Deus tocar no coração. Pode ser qualquer valor. Tá, gente? Vai me ajudar bastante. Né? Muito obrigado a todos. Vamos lá. Com alegria. Ó, gente. Vamos aqui pegar o... Como diz o ditado. É pra comprar a roupa... A roupa do ano novo. Brincando, gente. Comprar a roupa só depois que terminar. Passar essa fase, né? Que aí eu vou poder usar sapato. E tudo mais. Aí... Deus abençoe, irmã Lindauro. Aí é que eu vou poder usar uma roupa bonita. Né, gente? Oi, dona Maria. Oi, gente. Ó. Pessoal. Vamos lá. Vamos agora pintar. Com alegria. Muito ânimo, né? O ano virando. Que Deus abençoe o próximo ano de vocês. Venha com muita paz. Muita pintura. Vamos lá. É... Verde pistache. Aí você pega qualquer pincel, gente. Pra preencher. Não tem tipo de pincel, tá? Só pra preencher aqui. Com... Pistache. Ó. Fazer a base dessas folhas. Verdinho pistache. Aí você vem dando aquela essumada. É... Por que, gente? Eu dou essa essumada. É... Eu dou essa essumada... É... Para... Eu dou essa essumada, gente. Pra que não fique tinta acumulada. Gente, essas mensagens assim, elas são spam, tá bom? Tá, vamos lá. Ó. Pra que não... Não fique tinta acumulada. Não fique grossa a pintura, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu coloco e essumo. Pra que fique uma pintura leve. Mas sabe por que isso? A importância disso? Que quando você vai lavar o tecido... Aqui, ó. Ela penetra mais na fibra do tecido. Tá bom? Se você deixa ela uma pintura grossa... É porque, às vezes, o pessoal diz... Professor... É... Eu tô pintando... É... Eu tô pintando... E eu pintei a... É... Eu terminei a pintura, finalizei... Tá com uma semana. Eu posso mexer naquela pintura? Gente, eu não aconselho. Porque aquela pintura... Ela já fechou a fibra do tecido. A tinta virou aquele tipo um plástico, né? Vira tipo uma... Uma... Uma textura. E se você vai colocar mais tinta por cima de tinta... Aquela tinta vai ficar mais superficial. Conforme você vai lavando o tecido... Aquela tinta vai o quê? Saindo. Então, não. Pinturei aqui, ó. Antes de secar... Eu já venho... Ó, aqui tá fresquinha. Então, eu já venho fazendo a mesclagem de cores. Tá certo? Já venho mesclar aqui as cores... Pra que uma tinta penetre na outra. Que uma faça a união na outra. Entenderam? Qualquer dúvida, gente... Pergunta e aula é de vocês. Tá bom? Ó, tenho o maior prazer de explicar com... Maior carinho. Eu quero que vocês aprendam mesmo. Não é só assistir eu pintar. Ó, olha bem, gente. Essa questão, ó. Peguei o... O... Pistache. E eu pego um tom de verde mais forte. Que no caso aqui, o oliva, ó. E a gente vem aqui, ó. Aquela linha do meio. Vou puxando aqui, ó. Com calma. E jogando com a cara do pincel pra cima. Tá vendo, ó? Ah, quero mais escuro um pouquinho. Pega mais um pouquinho de tinta. E... Puxa. Perceba que uma tinta vai se encaixando na outra. Volto do outro lado, ó. E venho... Ó. E eu vou encaixar aqui, ó. Jogar para dentro da outra tinta. E aí você vê que ela vai ganhando, né? Vai ganhando... A pintura vai ganhando vida. Vai ficando com essa... Com essas texturas, né? Com essas... É... Agora me fugiu a palavra da mente, gente. Mas olha aí. Vamos lá. Ó. Tá vendo aí? Aquela mesclagem de cores, né? Isso. Degradê de cores. A gente vai fazendo esse degradê e vai dando vida na pintura. Olha aí. Olha aí. Pronto. Feito isso, gente. Você vai pegar um tom mais claro que a base. Qual foi a base? A base que a gente utilizou foi o pistache. Que é a primeira cor. Então você vai ter de ter uma corzinha mais clara que ela para iluminar. Eu estou usando o pincel chato número 12. Tá bom? Não. É... Fabi, é... Essa questão do ferro, eu acho que não tem muito nada a ver. Tá bom? Mas aí cada um tem o seu método, tá? Não desmerecendo. É... Mas eu acho que a tinta, ela já é própria para tecido mesmo. Tá bom? Então ela precisa só de 72 horas para secar. Então o ferro, a quintura, não vai interferir mais em nada. Não vai interferir mais aí absolutamente em nada. Se for tinta acripuf, aí a gente passa o ferro no avesso para ela subir. A tinta fica um relevo. Depois eu vou fazer uma rosa com acripuf. Tá bom? Para vocês verem aí como ela fica. Depois eu vou fazer uma para vocês verem. Ó. Pego aqui o... Eu estou aqui com o marfim. Tá vendo? E aí eu finalizo a minha flor, ó. Passando novamente aonde era a base, né? Ó. Venho aqui desse lado da folha, onde está branco aqui, tá vendo? E no meio. Fazendo oposição à sombra. Fazendo ao contrário da sombra. E coisando. Amém, gente. Deus abençoe a vocês também. Que venha um ano repleto de paz. De muito amor. Prosperidade, né? Que a gente possa se tornar pessoas cada vez mais humano. Que amem mais o nosso próximo, né, gente? Com mais paciência, sabedoria também. Para a gente nos dar com as divergências do dia a dia, né? Com as tribulações. Ó. Pronto. Agora vamos para onde? Nossas rosas. É... Essa eu vou pintar, gente. Vamos pintar que cor, que cor. Vamos pintar violeta, ela? Ó. Vamos violeta? Professor, o senhor vai pintar ela violeta, né? É. Gente, se eu vou pintar violeta, eu já tenho de saber o quê? Que eu vou ter de ter uma base e uma sombra e uma luz. Base, que é o que preenche. Sombra, que é o que vai separar aqui as pétalas embaixo dessas linhas. Gente, não tem erro. Quando você olhar assim o desenho, você fica meio... Meu Deus, para onde eu vou? Por onde eu começo? Preenche, separa aqui, ó. Essas pétalas. Vamos separar essa, essa, essa. Essa, essa, essa aqui, essa, essa. A gente vai deixar o quê? O copo com a boca. Doze, número doze, tá bom? O copo com a boca, gente. Tá certo? E essas aqui a gente vai eliminar. Como é que eu vou saber onde é a sombra, gente? A sombra da rosa é sempre embaixo das linhas. Dessas linhas, ó. Por quê, professor? Como é que o senhor sabe que é aí embaixo das linhas? Por quê, gente? É pra dizer... Quando a gente coloca sombra aqui... Olha o que acontece. Deixa eu mostrar aqui na prática. Vou sombrear aqui com lápis. E vocês vão me dizer aí o que aconteceu aqui, ó. Ó, tô sombreando aqui com lápis. Ó, deixa eu pegar aqui mais rapidinho, tá? Só pra vocês entenderem bem. Porque não adianta a gente só pintar. E vocês não entenderem, né? Pra pintar sozinho. Só aprender enquanto tá vendo o vídeo. Eu quero que vocês aprendam pra levar pra vida de vocês. Com a ajuda de Deus. Olha lá. Sombrear aqui rapidinho. Com lápis 6B. Tá? E aí vocês vão entender melhor como funciona. Ó. Viram o que acontece quando a gente sombreia? Oi, Isadora. Tudo bem? Quando a gente faz a sombra aqui embaixo. Ó. A sombra aqui, né? Passando o dedo nesse lápis, ele até sombreia mais. Indica que tá fazendo camada. Que essa tá por baixo dessa. Que essa que tá por baixo dessa. Tá vendo? A sombra é o que deixa baixo. Por isso que eu bato sempre nessa tecla da sombra, ó. Fica as camadinhas e pétala. E o que é que separa uma pétala de baixo da pétala de cima? É justamente essa sombra aqui. Então, embaixo das linhas. Tá? Embaixo das linhas, a gente coloca sombra. E agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos preencher. Pego aqui o meu pincel. Limpo ele. Pego a base. Vai ser o violeta cobalto. Ó. Violeta cobalto. E a gente vai... Passando aqui, ó. Cuidado também. Pra não ficar isso aqui, ó. Tinta assim. Então, você pega e espalha bem. E eu saio preenchendo, ó. Livro o copo. Perceba que mesmo fazendo a sombra, não me atrapalhou em nada. Tá bom? Ó. E a gente vem aqui. Gente, tem aula também lá no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Tá bom? Só digitar no YouTube. Pintando com alegria. Todos os vídeos daqui ficam lá no YouTube. Ó. Vendo lá. Preenchendo. Pintando. E eu vou aqui, ó. Preenchendo. E sumando. E livrando o copo. Tá bom? Sempre a gente vai livrando aqui o copo dela. Olha aí. Tá bom? Separamos. Aí, gente. A gente separou, né? A parte de baixo da outra parte aí do copo. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar sombra, ó. Vamos usar um violeta mais escuro, que é o violeta normal. Ó. Tá vendo? Pegar o violeta mais escuro. Ó. Tá bom? Se você quiser a sombra mais escura ainda, você pode colocar, ó. Pegar esse violeta ali e colocar uma esquinha do preto, ó. Esquinha porque é só uma pontinha, ó. Nela. Dentro dessa tinta. Tá bom? Que às vezes eu gosto de uma sombra do violeta mais escura um pouquinho. Então, eu coloco uma esquinha do preto pra ficar mais escura ainda, ó. Ficou um pouquinho mais escuro. Tá bom? Ó. Eu pego aqui e venho onde eu falei pra vocês, ó. E dá aquela essumada, gente, ó. Vendo? Separando aí a pétala de baixo da pétala de cima. Olha lá. Entenderam agora, gente? Viu que eu não tenho dificuldade, ó? Tá vendo que tá ficando as camadinhas de pétala? Separando uma pétala da outra. Ó. E eu venho aqui, pezinho de pétalas. Ó. Coloco a sombra e dá aquela varridinha. Olha que belezura. Aí venho pra o outro lado. Essa é a última aula desse ano, né, gente? Agora a gente só vai se ver em 2023. Glorificar a Deus, né? Orar a Deus e agradecer por estarmos vivos, né? Aqui em 2023. Por Deus ter tido misericórdia de nós. Né, pessoal? Gente, e quem tá chegando agora, né? Eu deixo sempre. Tô deixando aqui, fazendo. Essa é a terceira aula da Semana de Rosas. Ah, professor, eu perdi a primeira. Eu perdi a segunda. Vai lá no YouTube e digita Pintando com Alegria que tá lá. Está lá as duas aulas, tá? Essa é a terceira aula da Semana de Rosas, né? Como vocês sabem, tô fazendo a Semana de Rosas. E coloquei também aqui o Pix pra quem se sentir de doar aí um real. Que Deus tocar no coração, né? Pra tá ajudando aí no meu tratamento, né? Pra também não tá sendo pesado. Eu ajudo vocês com a aula. E aí quem se sentir, Deus tocar no coração, doam qualquer valor. Professor, eu só posso assistir a aula se eu fizer a doação? Não, gente. É como eu disse a vocês. Quem Deus tocar no coração, vê que o Mere sabe tudo que eu tô passando aqui em Brasília, né? Tô operado as duas pernas. Virar o ano aqui nessa cadeira de roda, mas é glorificando a Deus, né, gente? Dando glória a Deus. Virar o ano dando glória a Deus. Mesmo operado, é agradecer a Deus por tudo, né? Olha lá. Vamos aqui. Gente, e agora? Quem sabe agora o que a gente vai fazer? Quem sabe? O que a gente vai fazer agora? Precisa de uma luz, né? Para dar uma clareada aqui nas pontas, gente. Então, eu pego. Ó, vou usar essa cor aqui. Lavanda. Pode ser um lilás, tá bom? Gota de orvalho. O Anderson da Silva. Faço sim. Vamos fazer uma gotinha de orvalho no final, tá? Prometo. Me lembra. Ó. Amém, gente. Deus abençoe. Ó, vou pegar aqui o lavanda. Professor, eu posso ir com o branco? Pode, mas se você tem o lavanda, o lilás, né? Você vem aqui, ó. Tinta na ponta. Pincel em pé, ó. Pega o pincel. Onde você domina o pincel. Não pega ele assim distante, tá? Domina ele aqui. Ele só faz o que eu quero. Tá bom? Ele tem de obedecer. Amarra ele, ó. E você vem, ó. Tá vendo? Eu dominando ele aqui. Venho dando aquela esfumadinha. Barrado o salso. Vamos sim. Vamos sim. O ano que vem, com fé em Deus, vai ter muita pintura, muita belezura. Ó. Tá vendo? Eu passo primeiro a tinta. E esse excesso que fica na frente, você vem varrendo, ó. Varrendo aqui para dentro. Sempre para dentro. Não deixe aquele relevo. Outro erro que eu vejo o pessoal fazer, é pegar a tinta de um lado. Olha bem. É pegar a tinta de um lado e fazer isso. Ó. Fazer essa risquinha. Já perceberam que a gente vê muito isso? Então, não faz isso. Faz assim, ó. Tinta. Ô, Gilda, tô melhor, filho. Eu tô com... Sentindo bastante dores numa das pernas. Não sei se a cirurgia tá inflamada, mas tô bem, tá bom? Tô bem, graças a Deus. Tô bem. Eu sei que vai passar, né? Tô tomando medicação. E no tempo de Deus, né? Tudo vai ficar bem. Vai ficar bem, em nome de Jesus. Vamos lá. Ó. Toca com a ponta, gente. Ó. Assim, grosso mesmo. Tá vendo? Grosso. Puxa aqui a pétala. E eu subo aqui mais um pouquinho. Ó, a tinta na ponta. Puxa o pincel em pé. E eu venho aqui. O excesso que sobrar, você vai puxar ele para dentro, ó. Tá bom? Puxa. Para dentro. Ó. Dominando o pincel. Entenderam? Pego aqui. Gente, eu vou fazer a gota de orvalho, tá bom? Ó. Pega aqui. Tô vendo? Tô vendo? Olha lá. Essa é a terceira aula, tá? Pessoal da semana de rosas. Ó. Esses excessos, você vai jogando para dentro. E aí, a gente vem. Não tem erro, pessoal. Rosa não tem erro. Durante essa semana, vocês vão aprender a pintar vários tipos de rosas. Olha aí. Pontinha e a gente vem. Tá vendo? Ó. Já finalizamos aqui essa parte todinha. Tá vendo aí? Agora vamos para onde? Para o copo. Olha lá. Para o copo. Né, gente? A gente pode, primeiro, gente, colocar um pouquinho da sombra, ó. Você pode vir aqui na profundidade do copo, que é a boca. Né? A parte mais profunda. Não é essa boca? Então, você vem aqui, ó. Na boca. Circulando. Gente, gratidão a todos que vai ajudar aí, que já ajudou. Que tá ajudando. Tá ajudando também em oração, tá? Se cada um passar pelo vídeo, Deus se sentir. Deus tocar no coração para doar pelo menos um real, né, gente? É muita coisa, né? Porque são, graças a Deus, são muito... É, dona Clarice. De um... Tá. Diminuindo, tá. Graças a Deus, tá assim. É só mais um pé com aquela... Não é uma... Eu não sei explicar a dor, gente. É uma sensação de como se a... Onde foi feita a cirurgia, tivesse cortado. Tivesse cortando. Sentindo o corte, entendeu? Aquilo... Não sei explicar bem. Mas tô bem, gente. Graças a Deus. Ó. Aí pego aqui. Olha lá. A base, né? Que é a primeira cor, como a estaca. E a gente vai... Ó. Vai mesclando aqui. Unindo com a sombra. Aqui tá a sombra e aqui a base. E a gente vai unindo. Com calma. Precisa pressa, tá, pessoal? Olha aí. Perceba que aqui ficou profundo. Porque ficou sombra. Aí eu ainda retoco mais um pouco essa sombra. Porque eu quero dar mais profundidade nesse copo. Pego aqui mais um pouquinho da sombra, né? E refaço aqui, ó. Lembra que aqui tem essa pétala? Então, atrás dela, por trás dela, a gente separa. O que é que separa uma pétala da outra? Justamente essa sombra. Não é isso? E aqui também, gente. Tem esse corte. Então, você vai aqui um pouquinho da sombra separando. Pronto. Vamos sinalizar essa parte. E aí a gente desce pra parte do copo com calma. Pego a luz. Vamos pegar agora a luz, que é o lavanda. Ou pode ser o lilás. Ó. Pode ser o lilás seco também. Venho aqui. E dou aquela ensumadinha. Qualquer uma possível, gente, tá R$10,00, tá bom? Ó. Venho aqui. De um lado, do outro. E agora o do meio. Que é essa bocona. Esse excesso, a gente já começa a cortar ele. Volto para o outro lado. Ó, aqui. Com paciência. Tá vendo? Agora eu pego aqui, ó. Vamos lá. Pra um lado. Olha aí, você faz a boca dela. Tá vendo como é simples? Se quiser colocar mais alguns, por exemplo, aqui, ó. Mais abaixo, pode colocar, né? Aí, alguns cortes na boca dela pra dizer que são camadas de pétalas. Fecho aqui a luz. E aí, só resta agora essa parte aqui, ó. A gente vem preencher normal. Preenchendo. Gente, daqui a pouco eu faço a gotinha de orvalho, pra vocês verem, tá bom? Tá bom? Preencho. Olha aí. Já aproveito aqui o ensejo e já passo, né, aqui, ó. No botão. Tá vendo aí? Amém, irmão? Tô bem, gente. Graças a Deus, tô bem, né? Pela misericórdia de Deus, mas tô bem, né? Quem tá vivendo pela fé, tá bem, né? Ó, pego aqui a luz. Aqui eu só vou com luz. Aqui embaixo. Dou aquela essumada. E eu venho na parte superior. Olha lá, gente. Finalizando aí a nossa rosa. Vamos terminar aí os arabiscos. Não, salda aí, tá? Pra vocês verem aí os arabiscos. Ó, vou pegar aqui o pincel zero. Colocar aqui, ó. Os pontinhos. Branco, tá? Com o branco na boca dela. E vamos puxar os arabiscos. Aí eu já vou pegar aqui o pincel mais fino. E o verde oliva. Tá bom? Amém, gente. Deus abençoe. Pessoal, o pessoal que tá perguntando aqui é CPF, tá bom? Pode ser qualquer valor, gente. Pode ser um real. O que você se sentir aí? Deixa eu tocar no seu coração. Que você vê. Se vê também que eu mereço, né? Ó, vamos lá. Porque hoje em dia é muita gente na net, né, gente? Que pede... Que pede dinheiro pra tudo. Aí às vezes agindo de má fé, né? E às vezes... Fica difícil realmente das pessoas acreditarem, né? Mas aí vocês estão acompanhando, né? Todo o meu tratamento. Tá tudo gravado no YouTube, tá, gente? Todo o tratamento. Tudo tá lá. Então qualquer coisa que quiser ver, tá lá. Tá bom? Ó, puxa aqui o talinho. Outro... Com oliva. Já puxa aqui o galhinho do botão. E aí a gente puxa mais alguns, ó. Alguns arabescos. Obrigado, gente. Deus abençoe, ó. Alguns arabescos. Vamos dar uma clareada nele também com um pouquinho do branco, gente, ó. Esquinha de branco. A gente vem aqui, ó. Dá um toque. Clarei aqui a base também desse botão um pouquinho pra ficar redondo, ó. E coloca flores, né? Coloca algumas florzinhas. Eu vou colocar ela com marfim, gente. Ó, com marfim. Pra fazer a gota de orvalho. A gente já vai fazer a gotinha de orvalho. Ó, uma, duas, três. Pode ser quatro ou cinco. E dou as batidinhas. Ó. O excesso. Umas batidinhas, tá, gente? Agora vamos para a gotinha de orvalho. Amém, irmã? Deus abençoe. Vamos para a gota de orvalho, né? Vou pegar logo aqui o cabo do pincel. Um pouquinho do amarelo. Aliás, eu vou colocar esse rosa, gente. No miolo. Ó. Colocar aqui o rosa. Ó. Você pode colocar esse miolinho aqui. Qualquer cor. Tá bom? Eu coloquei rosa. Olha aí. Agora, a gota de orvalho, né? Deixa eu pegar aqui e fechar as tintas. A gotinha de orvalho, a gente coloca com a cor mais escura a qual você está trabalhando. E qual é a cor mais escura? A sombra. Então, a gente vai pegar aqui a sombra. Olha que simples, gente. Presta atenção. E vamos fazer aqui. Vamos fazer um aqui para vocês verem. Vou circular. Fazer ela grandona para vocês verem bem. Faço um círculo. Ó. Círculo. Certo? Pego aqui o branco. Pontinha do pincel no branco. Venho na parte de baixo desse círculo, gente. Na parte de baixo do círculo. Ó. Só um pouco tremulo, tá, gente? Devido aos remédios antidepressivos que eu tomo. Que eu tomo cetaloprã. E ele dá uma tremurazinha. E o rivotril. Ó. Dou aquela essumadinha, gente. Tá vendo? Ó. Tô essumando aqui com o pincel zero, ó. Olha lá. Tão vendo aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pontinha do branco. Bem pouquinho. Chego na parte superior. E deixo o pontinho de brilho, ó. E fica lá a gotinha de orvalho. Amém, gente. Deus abençoe. Olha aí. Gostaram da nossa aula? Gente, essa é a terceira aula. De pintura, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da aula. Deus abençoe grandemente, tá, pessoal? Gente, a aula vai ficar postada lá no YouTube, no Pintando com Alegria, tá bom? Gratidão a todos que estão me ajudando, que vai doar um real. Quem passar pelo vídeo, sei que Deus vai tocar no coração de me ajudar, né? De me ajudar de alguma forma, né? De alguma forma também vai fazer o meu ano novo bem mais feliz também, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Ora a Deus por mim, tá bom? Pela minha enfermidade, pelo meu tratamento. Fiquem todos na santa paz de Deus.